Os 25 anos do Engenho Lanches, empreendimento localizado às margens da BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, recebeu a homenagem dos 40 deputados da Assembleia Legislativa. Uma moção de aplauso proposta pelo deputado José Milton Schaeffer foi entregue na tarde desta quarta-feira. Segundo o parlamentar, Santa Catarina é marcado por pequenos negócios familiares e o Engenho Lanches é um bom exemplo. Vou fazer uma referência ao sonho das pessoas que sonharam com uma ideia e trouxeram os valores lá da roça, da agricultura e transformaram esse sonho em uma realidade de sucesso. Empresa familiar que cresceu e se tornou hoje um dos principais pontos de parada na BR-101, gerando empregos e aquecendo a nossa economia. E em terceiro, o nosso objetivo e por isso também que os 40 deputados aqui da Assembleia aprovaram, é que este exemplo do Adilson e do Mário Mota, que ele possa inspirar a outros empreendedores. Hoje, uma das principais referências de parada no trecho sul da BR-101 começou com o sonho de Mário Mota, um dos sócios do empreendimento saindo da agricultura e abrindo um comércio. Quem conta como foi o início é o outro sócio do Engenho Lanches, irmão de Mário Adilson Mota. A gente cresceu na roça, no interior, mexendo realmente com o boi, com a agricultura e com todas as dificuldades que o agricultor, que o lavrador tem. A gente sempre fala que a gente é meio caipira, por natureza. Então, um dia a gente resolveu, o meu irmão teve a ideia de transformar aquela ideia de só cultivar na agricultura, transformar em um comércio, né? E o primeiro momento do Engenho, que hoje é o Engenho Lanches, começou com um boi tocando uma moenda e vendendo caldo de cana. E a partir disso a ideia foi se expandindo e a gente foi profissionalizando. A gente foi profissionalizando. Obrigado.